Salve, salve Salve, salve, salve Marchar para a luta, continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifício, enfrentamos qualquer parada O Ferrão foi e será o maior do Ceará Salve, salve Salve, salve É o time dos maiorais E é o ferroviário Atlético Clube O dono das iniciais Somos companheiros inseparáveis Uma vez na alegria e na tristeza Com esse vermelho, preto e branco Que traz o símbolo da beleza Vamos marchar para a luta, continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifício, enfrentamos qualquer parada O Ferrão foi e será o maior do Ceará Aí é o Ferrão, meu filho É o Ferrão, meu filho Vamos marchar para a luta, continuar nossa jornada Vamos marchar para a luta, continuar nossa jornada Não enxergamos sacrifício, enfrentamos qualquer parada O Ferrão foi e será o maior do Ceará